Imagino-nos com vinte anos, andorinhas, os corpos enfurecidos neste mar quente, a que é tudo no fundo escuro, os seixos pequeninos, e tu a crescês brandamente dentro de mim. Imagino-nos no vento sul Onde o calor seca Cada boca e no teu beijo Bebo-te fresco como o gelo do norte Ancoro-me agora no teu corpo A leveza do verde esperando o barco Adormeço no teu peito Enquanto o sol abranda as tuas mãos Nos seios descobertos Sobre as nuvens que teimam